Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Tearo e esse é a Operação Cinema. E bem-vindos a mais um vídeo do quadro Não Assista Esse Filme. A gente sofre assistindo filmes ruins. Seleciona os melhores. Ou será que seriam os piores momentos? Pra você não ter que perder horas da sua vida. Vendo as bizarrices mais bizarras do mundo do cinema. E o filme de hoje, Zumbievers. Sim, são castores zumbis. Olha só. O filme começa com dois carinhas que estão dirigindo um carro. E na parte de trás da caminhonete tem tipo um monte de lixo radioativo. E do nada, o cara atropela um bicho na estrada. E cai um barril. Aí você tá vendo aquele serro ali na frente? Tô vendo sim. Eu acho que não tá não. E tipo, ninguém percebe. Daí esse barril cai num rio. Que vira um lago em algum lugar. Se é que isso faz algum sentido. E daí, esse lixo espirra em alguns castores que estão bebendo água no lago. Como será que chama um castor zumbi? Seria um castombi? Ou seria tipo um zumbi, zumbistor? O que você acha, Manu? Parece que é o Thor zumbi. Zumbistor. Enfim. Daí logo em seguida, um grupo de amigos. Pra variar, né? Sempre é assim. Sempre tem que ter um grupo de amigos. E eles vão lá, alugam uma casa cheia de pessoas em volta? Não. Aluga na onde? No meio da floresta, sem ninguém. É sempre assim, né? Perto dessa casa tem um lago. E adivinha qual que é o lago? Sim! O lago amaldiçoado dos castor zumbis. Dos castor... sei lá. Até aí tudo bem. O dia passa. E daí alguém vai tomar um banho à noite, quando... Tadam! Um castombi na banheira. Tem alguém aí? Buck, se for você, eu vou enfiar esse taco no... Coitado do castombi. Ele só queria tomar um banho, coitado. Imagina se você vai no banheiro e vê esse trem aí chacoalhando pra um lado e pro outro. Tipo, freneticamente. Daí essa mulherzinha sai e vai chamar ajuda dos amigos. E daí esses amiguinhos entram no banheiro. E tentam matar o bicho na paulada. Meu Deus, dá pra ver nitidamente que ele está batendo num bichinho de pelúcia. Aí beleza, eles matam o castombi, jogam no lixo e eles acham que tá tudo bem. Tipo, tem um castor zumbi aqui no lixo. O bicho nós matou, mas tá tudo bem agora, tá? Alguém pega um saco de lixo? Até parece, né? Lógico que o bicho ainda tá vivo. Ele é um zumbi! Castor. No outro dia, eles vão lá no lago pra nadar. E o que tinha no lago? Peixinhos bonitinhos e fofinhos e coloridos e todos felizes. Óbvio que não, né? Não, gente, eu juro. Alguma coisa aqui dentro encostou no meu pé. Ah, olha, o Buck sentiu tão bem. Lógico que é o castombi maligno do mal. Peraí. Daí tipo, eles estão tentando subir nessa balsa. Só que daí o bicho aparece e tenta morder o carinha de novo. E o amigo dele joga o bicho pra longe. Olha esse trem sendo jogado. Gente, esse boneco é muito mal feito. Sai tipo rotopiando, assim, ó. E dá pra ver a mão do cara que tava controlando o castor. Ai, meu Deus. Aí, a mulherzinha sai correndo pra cabana pra pegar o telefone e ligar pra polícia. Só que, tipo, o castombi é muito inteligente. Ele foi lá antes que ela e cortou os fios do telefone. O castombi cortou os fios do telefone. Olha que bizarro. Droga! Como se o castombi soubesse, tipo, ó, meu Deus, o telefone tem um fio, eu preciso cortar ele. E por ali as pessoas podem pedir ajuda. Eu tô em dúvida. Ele é um castor zumbi ou é um castor cientista? Aí, tipo, o castor vai atacar a menina. Ela joga ele pra trás e ele cai cortado no meio. Do nada. Sem contar a facada que ela dá na cabeça do castombi. Que agora está cortado ao meio. Enquanto isso, os parça desse castombi estão lá no lago atacando os outros humanos. Aí, eles estão presos. Não tem como sair da balsa. Porque ninguém levou um ramo na balsa. Mas aí, o cara tem a brilhante ideia. Que droga! Quer saber? Desculpa, amiguinho. Hora de nadar. Não, para. Para tudo. Eu não acredito que ele fez isso. Agora, eu sou o time castombi. Eu não tô adorcendo mais pros humanos. De verdade. Eu quero que eles vayam lá e matem todo mundo. O cara, pra distrair os castombi, joga o doguinho na água. O doguinho. Eu juro que se eu tivesse lá, eu tacava o cara. E daí, enquanto o doguinho nada pra um lado, eles meio que nada pro outro. E daí, eles voltam lá pra casa. E o castor, que tá lá com a facada na mesa, tá vivo ainda. Esse estranho não morre. Gente, será que esse castor toma bomba? Mary, por acaso ele é jogador de beisebol? Eu sei lá. Não, não, não. Pera aí, gente. Eu queria saber como é que ele ainda pode estar vivo. Já tá de noite. Por que que esses indivíduos não pegam a caminhonete e vão embora? Eles ficam lá. Meu Deus, é muita burrice. Daí, um deles tem a brilhante ideia de pegar o carro pra levar o cara sem pé pro hospital. Mas ele falou pra ficar alguém na casa. Tipo, pra quê? Eu juro pra vocês, se eu tivesse dirigindo esse carro, eu fazia caber todo mundo. Vai sentar um enquanto o outro e vai. Só que daí, o carro para no meio da estrada. Lógico, tinha que parar, né? Não podia ir reto. Tinha que dar algum problema. E daí, o motorista sai pra ver o que que tá acontecendo. E, de repente, os castumbis derrubaram uma árvore em cima dele. Tipo, eu acho que os castumbis ficaram ali na maciota. Vai, vai. Agora, corta, 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 vai cair em cima deles. Gente, esses castumbis são muito inteligentes. Aí, tipo, lá pro final, todo mundo faz um monte de barreira na casa. Só que, tipo, as barreiras são de madeira. E os castumbis, tipo, roeram uma árvore em um segundo. Eu acho que não vai ser muito eficiente, não. Enfim. Daí, aparece um caçador. Só que tem, tipo, um exército de castumbis. Castumbi. Castores peludos e imundos. E, de verdade, eu tô torcendo pros castumbis. Eu não esqueci do doguinho até agora, tá? E daí, pra terminar isso da forma mais tosca possível, a moça que foi mordida pelo castor começa a se transformar em um castor também. Esse filme é pra gente rir, só pode. Como será que eu chamo essa mulher agora? Castor com mano com zumbi. Casto-ma-numbi? Enfim. Aí, os castumbis meio que comem quase todo mundo. E todo mundo que é mordido começa a virar zumbi também. Sobram só duas mulherzinhas lá que estão tentando fugir. Daí, todo mundo virou zumbi. Os bichos virou zumbi. O urso virou zumbi. Por que não, né? As pessoas. Só que não é só zumbi. É um zumbi castor. Tipo, um urso virou um zumbi castor. Nada mais faz sentido agora. Esse carro agora tá coberto de mel. Eu já nem sei mais pro que o senhor está rindo. Bom, no fim, uma menina que foi mordida consegue escapar. Daí, ela para pra pedir carona na estrada. E o mesmo cara que atropelou o bicho lá no começo do filme... Ah, eu vou deixar vocês verem. Gente, eu não sei por que que eu ainda assisto esses filmes. Bom, galerinha, esse aqui foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, mete o dedo nesse like e pega esse vídeo e manda pra um amigo seu. Antes que você sofra um ataque dos castombi. E comenta aqui embaixo outros filmes ruins pra gente fazer no Não Assista Esse Filme. Comenta, comenta, comenta. Então é isso. Um grande abraço. Nossa, pode dar luz aqui. Oxi. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri